Como vai? Tudo bem com vocês? Dando sequência aqui nos vídeos do HDI que prometeu já para vocês novidades para 2018 e de trazer para os gestores e profissionais da área conteúdo de qualidade e manter vocês atualizados sobre as tendências, como se adaptar às exigências que as empresas demandam da área de TI. Como já foi falado no vídeo anterior, o HDI é composto de board, que são grupos de pessoas formados por experts do mercado representando a nossa comunidade e nesse board a gente fala sobre tendências, melhores práticas, troca de experiência, tudo isso para fornecer conteúdo de qualidade para vocês. Eu tive a honra de ter sido eleito, no final de novembro, presidente do UAB, que quer dizer Workplace Advisory Board. Esse board vai substituir o antigo FAB, Field Advisory Board. Por que dessa mudança? A gente resolveu incluir no UAB não somente falar de assuntos pertinentes ao field, mas também de aumentar esse escopo, de falar de suporte terceiro nível, de suporte a mobile, de ferramentas de autosserviço, de ferramentas de colaboração, de gestão de ativos, controle de acesso e tudo mais. Inclusive, eu gostaria de compartilhar com vocês um artigo que foi fruto de uma discussão nossa aqui. Muita gente notou que o mercado às vezes fica um pouco em dúvida, porque o pessoal fala assim, nossa, estão exigindo de mim um Customer Experience, encantamento do usuário, suporte ágil, mas por outro lado eu tenho frameworks que eu acho que engessa, que tem muitas normas para seguir e tudo mais. Como é que faz esse equilíbrio? A nossa conclusão, depois do nosso debate aqui com nossos colegas, a nossa sugestão é de mostrar para vocês que é possível sim esse equilíbrio. Inclusive, alguns frameworks como o ITIL sugerem algumas coisas para melhorar isso, como o Continuum Service Improvement e como o Service Strategy de desenhar um melhor serviço para o cliente. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês algum artigo. Espero que esse artigo ajude vocês a encontrar esse equilíbrio e fornecer um serviço adequado aos seus clientes. Tá ok? Muito obrigado pela atenção. Até mais. Se vemos por aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.